Você que gosta de filme de herói no cinema, os heróis da Marvel, quais são os heróis da Marvel mesmo? É Homem de Ferro, é Homem-Aranha, é Hulk, e tem o DC Comics, que aí é o Super-Homem, é o Flash, a Mulher Maravilha, o Batman. Tudo isso é fichinha comparado a você que vive no Rio de Janeiro. Olha, hoje manhã de sexta-feira, 19 de fevereiro, parece o nome de voo de Botafogo, mas é a data, 19 de fevereiro. A cidade começou com tiroteio no coração do bairro de São Cristóvão, depois em Manguinhos, problema nos trens, operação policial em São Gonçalo. Gente, tiro, bala, explosão, trânsito, parado, acidente na linha amarela. Então, você que está dentro de um ônibus, você que está dentro de um táxi, você que está dirigindo a caminho do trabalho, o senhor e a senhora que vão no médico, você que vai se vacinar e aí pega uma enfermeira que dá uma vacina falsa pra você e fica tudo por isso mesmo, ela só é afastada como se não fosse um crime, você que vive no Rio de Janeiro é um herói.